Galera, tudo bem com vocês? Nosso canal Té de Ramos, mais uma vez no ar. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não deixe de compartilhar. Vamos para a vinheta? Yes! Galera, o propósito desse vídeo era justamente a gente fazer carrinhos e drones. Leveu um drone race para voar. Vocês vão ver no começo do vídeo que caiu o drone, porque teve helicóptero, tinha... Veio muita gente falando, eu perdi a concentração, ele caiu, mas a gente achou o drone. O pequeno race é o Cinebee 4K, ele grava em 4K, com desculpa, em HD. Porque esses drones pequenos, os races, por exemplo, eles são drones, eles gravam, a maioria deles é analógico. Então, quando você vai passar, o filme não deu ruim. E atualmente, o pessoal está investindo mais nos HDs. Certo? E deu uma zebra, porque a gente, para gravar, a gente coloca o cartão no próprio drone. Não é no office. Normalmente, a gente usa. E nesse caso, você tem que ficar desligando, ligando, desconectando o drone do rádio. Então, eu fiz a conduta certa, mas quando fui ver, não gravou absolutamente nada. Então, ficamos sem as imagens que fiz uns voos legais lá, mas, infelizmente, deu essa zebra. Mas, filmamos os carrinhos lá, os crawlers, né? Que são aqueles carrinhos que andam na terra, etc, coisa e tal. Nós já falamos isso uma vez. E temos carros, os lestes, por exemplo, que são de asfalto. O Marquinho levou de asfalto, né? Dançou. Vocês vão ver, tá? Quem se tiver mexer com o drone, se souber alguma outra tática para mudar esse problema com o Cinebi, eu agradeço. Só põe nos comentários aí. Ok? Então, vamos. Chega de longas e vamos para o vídeo. Ai, ai. Estamos aqui no rodo. Nossa coisa, tudo fechado. Aqui está aberto. Vamos ver quem está para fazer hoje por aqui. Põe por aqui hoje com o drone race. Ele até caiu. Passou de copo por aqui. Perdi um pouco a concentração, mas depois a gente achou. O Gilmar achou. Estamos aqui. Vamos no carrinho de novo. Estamos aqui. O Gilmar, o drone caiu no meio do mato. Você achou em um minuto, Gilmar. Eu não sei. E às vezes eu tenho sorte e acho. É assim mesmo. Você precisa contar qual é o segredo, Gilmar. Não tem segredo. Eu vou lá e acho. É simples assim. Caixa andou 200 quilômetros e não achou o drone. Não. Procurou, procurou e nada. É. Eu preciso de palitinho para abrir o ônibus. É, está certo. Ha, 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 ha. Eu vou lá e acho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL